Oi, oi, meus amores. Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da L Modinha. Gente, a L Modinha, ele trabalhou com vestidos canelado, com blusinha. Esse modelinho aí que vocês estão vendo passar, modelo vestida, é modelo novo da semana, certo? É o queridinho, gente. E tá de R$10,00 esse modelo. Ele tem várias outras cores. No canelado, agora, um canelado muito bom, que veste super bem, né? E dá um encorpamento muito bom no corpo. E o preço tá alto, né? De apenas R$10,00 esse modelinho. Aí, tem também o modelinho novo, que tá super em alta, super em gosto, que é o modelinho drapeado, ó, gente. Esse modelinho drapeado, ó, muito lindo. Tá o mesmo valor de R$10,00. E os demais modelos ficam de R$9,00. Tem vários modelinhos, várias cores. Toda semana tem cores novas. Vocês entrando em contato, ele vai mostrar pra vocês tudo certinho, as cores disponíveis. Envia pra qualquer lugar do Brasil, através de excursão, transportadora, a partir de 10 peças. Tem blusinhas também. As blusinhas ficam de R$7,00. Tem com alcinha, tem gola alta, tem com manga, certo? Vocês entrando em contato com ele, receberá todo o cartáculo completo. E ele envia a partir de 10 peças. Entrega tudo certinho. Ele é meu irmão, gente. Ele entrega tudo certinho nas excursões e nas transportadoras, a partir de 10 peças. Exatos pra contato é 819-9678-9198. O Estragan, gente, é L Moda Feminina 3. Mas na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do Estragan pra vocês não perder tempo e lá também seguir e ficar por dentro das novidades. Ele tem vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, Setor Branco, na Rua F, Box 117, certo? Entre em contato com ele, já faça seu pedido. E também, se vocês estão vindo aqui pro Modo Centro, venha no endereço dele, gente, Setor Branco, Rua F, Box 117, e faça uma visita, tá bom? Tchau, tchau. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!